Bom, boa tarde meninas, meninos e outros, tudo bem com vocês? Seguinte, vou fazer um vídeo rapidinho aqui hoje, vou mostrar pra vocês como é que faz pra tirar o suporte da GoPro que já esteja fixado no capacete. Bom, vamos lá. Bom, esse aqui é o meu capacete Shark e aí vocês sabem eu uso ele aqui na queixeira. Então eu fiz uma adaptação aí com o Durepox e tal, mas antes de usar ele aqui na queixeira, eu usava ele aqui na lateral. Tá vendo aí o suporte? O que eu vou fazer? Vocês já viram aí quem acompanha o canal e o Facebook do Vale 11, já viu que eu tô de capacete novo também. Então tem aí, tá aí o AGV e eu vou fazer a fixação do suporte da GoPro também na queixeira do Vale 11 oficial aí do AGV. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse suporte aqui. Eu comprei uma GoPro nova pra fazer dois ângulos, né? Então eu teria outro aqui prontinho pra colar, mas eu vou tirar esse porque eu não uso mais na lateral do capacete. Então eu vou mostrar aí pra vocês, vou dar a dica de como é que faz pra tirar. Deixa eu pegar aqui. Bom, vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui, né? É um cartão de crédito. Tá vendo? Esse cartão de banco normal. Você vai enfiando ele aqui, ó. Entre o suporte e a GoPro. É o suporte e a GoPro, não. Entre o suporte da GoPro e o capacete. Vou tentar fazer aqui. Eu não sei se vai ficar bom, mas... O vídeo, né? Aí, tá saindo. Você vai fazendo assim. Acho que... O vídeo não tá ficando bom, né, galera? Vocês estão vendo aí que eu tô... É duro. Quem conhece o suporte da GoPro sabe que não é fácil tirar. Mas, é... Pra efeito de informação, tá aí. Então... Ai. Vamos lá. Deixa eu ver se já solta, assim. Acho que já vai soltar. Bom, tem que descolar mais um pouquinho aqui. Aí, já foi. Pronto, galera. Soltou aí, então. O... O suporte com... Com o cartão de crédito. Você vai usando ele, assim. Não vai danificar o capacete. Não vai danificar nada. E o suporte tá aqui. É só tirar essa agora. E usar no capacete novo. Beleza? Então, espero ter ajudado vocês aí. Curtiu? Dá um likezinho aí no vídeo. Pra ajudar a divulgar o canal. Tá aí o capacete, o Shark. Agora, às vezes, eu vou usar o Shark. Às vezes, eu vou usar o AGV. Certo? Então, valeu. Obrigado aí. Forte abraço. Pra todos vocês. Este, provavelmente, é o meu último vídeo do ano. Se não for o último, a gente fala de novo. Mas, um abraço a todos vocês aí inscritos no canal. Obrigado pela parceria aí de 2015 todo. Todo mundo que participa do canal, comenta, compartilha. E é isso aí. Então, valeu. Obrigado aí a todos vocês. Forte abraço. Que 2016 seja de muitos quilômetros rodados. Com muito vento na cara. E muita alegria. Valeu? Curtiu, então? Dá aquele likezinho aí, novamente, pra reforçar. Quem não conhece, dá uma olhada lá. Facebook.com.br Do Vale Onze Oficial. Também, só chegar lá que a gente tá Fazendo aí as Devidas Atualizações. Certo? Valeu, galera. Obrigado. E aí Atualizações. 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 Atualizações.